Diante desse conflito, diante de tudo isso, eu queria entender um pouquinho a sua visão, como você, como um grande investidor aí, como você está olhando essa questão, essa invasão da Rússia e que de forma você acredita que isso está afetando os mercados, os setores aí que podem acabar sofrendo até mais ou se beneficiando até com essa guerra? Olha, com certeza, acho que ninguém esperava. Depois de dois anos de Covid, a gente esperava uma reabertura dos mercados, o ponto principal que a gente discutia era a questão do férias, a gente vai retomar a reabertura da economia, vai ser o ponto-chave para a gente entender a aceleração das economias ou não, e aí veio a guerra. A guerra com certeza impacta, impacta todos os setores, olhando sob a perspectiva do varejo, a gente está vendo o quanto as commodities impactam na diminuição e deterioração da renda disponível do brasileiro. Quando a gente olha, olhando a pirâmide de Maslow, a renda diminuindo, você dificultando o acesso ao crédito, custo de capital aumentando, o mercado começa a ver hoje uma taxa de juros aí a 8,25% em 23%, IPCA subiu mais 0,5% para esse ano. Apesar de uma melhora do PIB, a gente não sabe ainda o que é uma equalização da reabertura do mercado ou uma tendência muito definida. Olhando a perspectiva do aumento de commodities, a gente já consegue entender que alguns setores vão sofrer um pouco mais. Por exemplo, o setor de eletrônicos, que vai ver o custo dos componentes aumentando ainda mais, custo de produção aumentando, custo de energia aumentando nas fábricas, e você tem que repassar isso de alguma forma. Então, a gente já consegue ter uma perspectiva de alguns setores, por exemplo, como e-commerce, nesse segmento de eletrônicos, aumentando os custos e pressionando as margens. Outros setores também, como o de alimentos, tendem a tirar de circulação o dinheiro na carteira do consumidor para outros setores. A gente pode ver uma redução também da alimentação fora de casa ou da quantidade de refeições fora de casa. Então, é um momento, é um cenário de transição que ainda é muito difícil da gente conseguir entender quem vai sair mais forte, menos forte, principalmente olhando no mercado interno. Mas, no geral, empresas que estão expostas a classes mais altas tendem a passar mais tranquilas nesse cenário. e hoje começam a querer ter acesso 'daio. E hoje em quandokol. o vídeo de flavours a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto